E comprometido nesse vídeo aqui, tá aqui o seu vídeo e fica com ele até o final, porque no final a gente vai entregar um bônus pra você. Rodrigo, qual é a nova função do Leonardo IA, Rodrigo? Cara, 2024 começou forte aqui pra Leonardo IA, pra criação de imagem, e agora pra criação de vídeo com inteligência artificial. Isso aqui que tava faltando pro mercado explodir nesse quesito de criação de mídia e inteligência artificial. Leonardo IA lançou em 2024 o função Motion. Essa função Motion permite que você use imagens geradas pela inteligência artificial pra fazer takes de vídeo ou imagens reais transformadas em takes de vídeo. Aqui a gente tem a comunidade do Leonardo só filtrada nessa função Motion, Função Motion transforma as imagens em vídeo, são vídeos curtos, não consegue fazer vídeos tão grandes, vídeos de 4 segundos são a limitação que tem hoje na ferramenta, mas muito provavelmente até daqui um mês ou dois meses eles já vão estender isso. O Leonardo IA tá atualizando direto a ferramenta aqui, e surgindo novas possibilidades, novas atualizações, sem, né? Então tem que ficar de olho aqui porque a ferramenta é poderosa e tá sempre atualizada. Aqui a comunidade criou alguns vídeos, são alguns vídeos criados, né? Por outras pessoas de animações, imagens reais, pessoas, lugares, todos esses vídeos aqui nesse modelo de take de 4 segundos pra vocês darem uma olhada aqui, né? Pra vocês entenderem o que ele faz. São vídeos curtos, ele dá um pouquinho de zoom em algumas imagens, ele coloca movimento em outras imagens, mas a ferramenta ainda ela tá limitada em certo modo pra conseguir fazer ações muito complexas, né? Então se você quer, por exemplo, fazer um vídeo de uma pessoa batendo palma, isso vai ser bem difícil por enquanto, porque a ferramenta ainda não tá otimizada o suficiente pra fazer esse tipo de movimentação dentro do take. Mas, pra outros tipos de vídeo, a gente tem um resultado muito legal. Por exemplo, pra vídeos estáticos, ou vídeos onde a gente não tem pessoas, e a gente quer apresentar um ambiente, quer apresentar um local, aqueles vídeos de Instagram que pega e faz um voo de drone em cima da praia, e mostra aquela praia toda bonitona e tal, o Leonardo Iá já tá conseguindo fazer coisas assim, né? E com uma qualidade muito boa, você quase não tem nenhum tipo de problema ou de anomalia, né? Que a gente fala aqui dentro da inteligência artificial. As anomalias diminuem bastante quando a gente trata desse tipo de vídeo. Mostra um exemplo de uma limitação aí pra nós, Rodrigo. Esse daqui, por exemplo, é um vídeo que tá com vários problemas. O rosto dessa menina aí, misericórdia, viu? Mastigou o rosto da mulher, velho. Mastigou e cuspiu fora, né? Tá horrível, tá horrível. Mas isso é um exemplo, né, da limitação que a gente tem hoje. Que nem eu falei, uma movimentação mais complexa, um ser vivo, né, uma pessoa, um animal, a gente tá tendo ainda alguma limitação aqui dentro da ferramenta. Muito provavelmente isso vai ser corrigido em questão de um, dois meses, que nem eu falei. Mas em vídeos onde a gente não tem essa complexidade de movimento, né? Por exemplo, aqui ele tá pegando o movimento do mar, o movimento da bandeira, o movimento do céu, né? Aí a gente já tem um vídeo um pouquinho melhor. Ainda existem limitações, né? Então a gente tem que saber o que a gente tá trabalhando aqui dentro pra gente não chegar num resultado bizarro que nem esses que a gente tá vendo. Aqui a gente já tem um vídeo melhor. Nossa, bem top. Onde a gente consegue trabalhar um ambiente, um take de um ambiente. E o principal intuito aqui, né, da gente tá passando isso pra vocês, o como que a gente vai usar esse tipo de coisa de uma maneira prática, né? Com a criação desses takes, é possível que você faça vários em sequência de ambientes diferentes, por exemplo, de um imóvel. Você quer mostrar a sala, o quarto, o jardim. Você faz vários takes, cada um de um ambiente, e junta num vídeo grande. Você tem quatro segundos aqui, quatro segundos aqui, quatro segundos aqui, quatro segundos aqui. Cada um mostrando um ambiente. E isso junto forma um vídeo de 20, 30 segundos, onde você tá mostrando a casa, não de uma maneira estática, como uma galeria de fotos. Mas um vídeo que vai mostrando a casa toda, devagar. E você tem mais dinamismo na publicação que você vai fazer na sua rede social. Ou no que você vai mostrar pro seu cliente, né? Se o cliente quiser, por exemplo, ver essa casa. Ah, eu queria ver como é que a casa é. Você pode mostrar isso com um vídeo, onde vai ser muito mais envolvente pro cliente. Ele vê esse ambiente todo se mexendo, esse ambiente todo vivo, com essa movimentação leve, mas que faz uma diferença. E, velho, às vezes não dá nem pra pensar, velho, que esse vídeo era uma imagem, né, velho? Uma imagem, velho. É tipo, surreal, né, velho, imaginar um trem desse, mano? É o futuro. O futuro da edição de vídeo hoje é isso. Porque essa ferramenta tá com uma promessa de baratear o custo de produção de vídeo gigantesca, né? O seu custo de produção tá muito pequeno. Eu acredito que em breve, e não vai demorar muito tempo, a gente vai conseguir fazer até curta-metragem usando essa função. Aqui a gente tem um exemplo bem bom de um take que é feito com uma pessoa, e deu certo. Ele tá com essa movimentação simples, que nem eu falei, né? A ferramenta tá limitada a uma movimentação simples agora, mas que funciona legal. E se você colocar dentro de um contexto, né, se você jogar lá no Canva, por exemplo, pra te ajudar nessa edição, você sequencia esses takes, cria um fluxo ali dentro, né? Por exemplo, uma narração pra apresentar o que você tá mostrando nos takes. E isso vira um vídeo. Você fez isso tudo de graça, sem precisar de uma câmera profissional, sem precisar ir até o local pra gravar, só pedindo fotos, por exemplo, pro seu cliente da casa dele. Vamos dar exemplo agora de umas coisas mais práticas. Vamos gerar imagem. Vamos gerar vídeo. Vamos gerar vídeo. A galera quer ver como é que funciona, né? Vamos lá. A ferramenta é tão poderosa que ela consegue fazer o vídeo muito rápido. Ela faz em menos de um minuto esses takes. A gente precisa subir a imagem que a gente quer. Uma imagem real, uma imagem já existente aqui dentro da ferramenta, pra depois dar um movimento pra ela, pra depois fazer o vídeo a partir dela. Então a gente pegou aqui, por exemplo, uma imagem de imóvel. A gente pegou essa imagem aqui dessa casa e vamos subir ela aqui no Leonardo através do guia de imagem. Nessa segunda abinha aqui, né, dentro do imagem generator, a gente tem o guia de imagem. Essa função basicamente pega uma imagem que a gente tem já no nosso computador ou uma foto e vai usar ela de referência pra gerar o prompt, né, pra gerar uma imagem nova na inteligência artificial. Só que aqui tem um macete. Se a gente pega a imagem e coloca dentro dessa força que ele tem aqui, o máximo, ele vai considerar essa imagem aqui muito pra gerar a nova imagem. Então ele vai aumentar muito a força da imagem original em comparação com a criação que ele vai fazer em cima dela. A força quer dizer que seja o mais fiel possível, né? O quão fiel eu quero que seja possível a essa imagem? O máximo. O máximo possível. Então o macete é esse. Pra gente subir uma imagem real que a gente tem, a gente coloca a força lá em cima, clica aqui no set aspect ratio pra gente manter a mesma proporção da imagem original na criação que a gente vai fazer. E coloca um prompt básico aqui, por exemplo, um jardim, garden, certo? Lembrando de novo, né? Sempre em inglês esse texto. Se você não sabe inglês, usa o tradutor. Vai lá e escreve jardim. Ele vai falar pra você como é que escreve jardim em inglês. Vou gerar a imagem aqui pra gente subir essa imagem real que a gente tem dentro do Leonardo. Então a gente tá fazendo o upload dessa imagem que a gente já tem da vida real dentro do Leonardo pra depois a gente dar um movimento pra ela. Ele demora um pouquinho pra gerar. Gerou aqui o jardim. O mesmo jardim que a gente tem aqui, certo? A mesma imagem. A partir do momento que a gente colocou a imagem aqui, super simples de fazer o vídeo. Só que tem que tomar muito cuidado com também a força que esse vídeo vai ter. Se a gente coloca muita força aqui dentro no vídeo, ele vai fazer muito movimento nessa cena. E essa é uma cena que não precisa ter muito movimento. A gente pode fazer um movimento suave. É um movimento de folhas. É um movimento na água. É um movimento de câmera suave. É isso que a gente quer. A gente quer um take que mostra essa cena se mexendo um pouco. Mas não muito. A gente não quer entrar lá dentro da piscina. A gente não quer entrar lá dentro do prédio. A gente quer só dar um pouco de vida a essa foto pra conseguir fazer um vídeo maior ou pra conseguir uma qualidade melhor ali transformando ela em vídeo. Então a gente coloca aqui na força, uma força baixa. Dois, três, no máximo. Recomendo sempre que use de cinco pra baixo. Porque a ferramenta hoje pra força maior assim faz ainda muita anomalia. Então a utilidade dessa ferramenta é basicamente na força cinco pra baixo. Vamos colocar uma força dois aqui pra gente fazer um takezinho simples dando um movimento aqui nesse ambiente. E na visibilidade aqui é só pra gente deixar disponível pra comunidade ou não. Coloquei a força dois aqui. Vou gerar o vídeo a partir disso. Aqui ele vai demorar um pouquinho pra gerar o vídeo. Porque aqui é um processamento um pouquinho mais parru. Então ele vai demorar de 40 a 50 segundos. Lembrando que a função motion aqui no Leonardo ela também tá disponível pra quem é gratuito na ferramenta. Só que tome muito cuidado. Por quê? Porque a ferramenta gratuitamente disponibiliza só 150 créditos por dia. E cada geração de vídeo gasta 25 dos seus créditos. Então gratuitamente não é possível ficar fazendo muitos vídeos. Logo, você tem que aprender bem a fazer o vídeo pra errar o quanto menos e não gastar seus créditos diários se você tá nessa questão aí do gratuito. Se você já é premium se você paga a ferramenta você tem bastante crédito mas eu também recomendo que você estude bem o que você vai fazer pra não ficar gastando crédito à toa. Porque querendo ou não isso daqui é um limite. Tem que ficar sempre atento a isso. Ele terminou o vídeo ele fez aqui um movimento básico mesmo eu colocando uma força de 2 no vídeo aqui dentro do motion ele conseguiu dar um movimento legal. Ele fez um taking que ele tá dando um zoom nesse ambiente e tá fazendo o ambiente inteiro ficar bem mais vivo pra você usar dentro de uma edição do seu vídeo pra você usar numa apresentação uma incorporadora, por exemplo que tem todo esse material essa geração de ambiente em 3D consegue dar vida ao ambiente 3D que ela gerou através dessa ferramenta aqui. Sobe o ambiente aqui no Leonardo e faz um take aonde dá vida. O seu ambiente 3D que tem uma planta ali 3D foi renderizado não é uma planta real é uma planta que foi renderizada pela ferramenta de um arquiteto por exemplo ela vai ter mais vida se você colocar ela dentro desse estilo de take dentro desse estilo de vídeo onde ele dá só um pouquinho de zoom ele dá só um pouquinho de movimento na cena mas é o suficiente pra trazer muito realismo. Aqui a gente tem um outro exemplo de vídeo que foi gerado também nessa mesma dinâmica de não exigir muito movimento da cena mas colocando uma pessoa se a gente consegue construir um bom equilíbrio entre a quantidade de movimento que a gente quer e a cena que a gente tem a gente consegue resultados como esse um vídeo ultra realista que dá um movimento que vai permitir que você faça dentro do seu vídeo do YouTube por exemplo ou da sua edição um take simples que vai complementar e trazer muita qualidade pro seu vídeo do mesmo jeito que você tá vendo qualidade nesse vídeo aqui. Se você quer começar a fazer vídeos que nem esse pra implementar as suas criações a sua rede social o seu negócio começar a fazer vídeos com alta qualidade no YouTube ou Instagram primeiro de tudo se inscreve no nosso canal pra você não perder nenhum vídeo aqui que a gente vai lançar porque a gente vai ensinar você a mexer no Leonardo de uma forma ultra expert. Não existe no mercado brasileiro hoje ninguém que tá se propondo a fazer isso que a gente tá fazendo então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. além disso temos uma novidade estamos começando a ensinar pras pessoas a ensinar pra você o como usar isso daqui em aulas práticas o momento que você vai ter com a gente pra entrar aqui e aprender a usar a ferramenta com a nossa consultoria com o nosso acompanhamento se você se interessa por isso se você quer saber mais deixa aqui nos comentários uma mensagem que a gente vai entrar em contato com você pra gente agendar uma aula gratuita onde vai te mostrar toda essa introdução te ensinar a fazer todo o setup aqui do Leonardo pra você começar a mexer e começar principalmente a monetizar esse tipo de conteúdo a utilizar esse tipo de conteúdo dentro do seu negócio e fazer isso daqui virar dinheiro seja muito bem-vindo ao meu negócio com IA até o próximo vídeo a gente eu vou te mostrar